Estou aqui na TV Câmara, que está completando 25 anos. É aqui no Congresso Nacional que acontecem os debates que mudam as nossas vidas. E pela TV Câmara você pode acompanhar as principais decisões do país, tudo ao vivo. Eu, Camila, do Lago Norte, estou aqui em Brasília e estou ligada na TV Câmara, que é ligada em tudo que importa.